Hello guys, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, e hoje será uma aula especial, nós vamos analisar uma cena do filme Spider-Man, aquela versão clássica, épica do Homem-Aranha de 2002, então vem comigo! Vamos lá, manda ver, manda ver, vamos lá, manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, manda ver, é demais, o gatinha é demais! Esta cena que nós vamos analisar é basicamente a cena final do filme, é uma cena na qual Peter Parker acabou de se despedir de Mary Jane, e ele narra tudo o que ele aprendeu com as experiências que ele enfrentou dentro da história desse filme. Então, para nós começarmos essa aula, vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em inglês, vamos lá! Agora vamos analisar frase por frase Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. Quando ele diz whatever life, ele está dizendo o que quer que a vida holds in store for me, é uma expressão que significa tenha guardado para mim, ou poderia ser o que quer que a vida tenha reservado para mim. E aí ele conclui aqui dizendo, I will never forget these words, indica futuro, aqui nós temos uma contração de I will, ou seja, indicando que é eu nunca esquecerei, futuro. Portanto, I will never forget, eu nunca esquecerei. E ele conclui aqui, e ele conclui dizendo, these words, these words, que significa simplesmente estas palavras. Bom, gente, basicamente esse trecho completo, whatever life holds in store for me, o que quer que a vida tenha guardado ou reservado para mim, eu nunca esquecerei estas palavras. I will never forget these words. Estas palavras que ele está se referindo, é as palavras que ele vai citar na sequência desta cena. Então, vamos compreender a pronúncia desta frase. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui simplesmente é escrever a frase em inglês aqui em cima, e aqui embaixo uma frase com uma transcrição aportuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como que ele pronunciou cada frase, cada palavra. Vamos lá. Whatever life holds in store for me, whatever life holds in store for me, I will never forget these words. Repitam comigo aí. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. Whatever life holds in store for me, I will never forget these words. With great power comes great responsibility. Bom, para nós começarmos aqui, essa citação, essa frase, foi uma lição de vida que ele aprendeu com o tio dele, dentro dessa cena aqui. Basicamente é uma cena na qual o tio dele está conversando com ele, aconselhando ele, dando um sermão para ele. E quando o tio dele o aconselha, basicamente ele está dizendo com grande poder comes great responsibility, podemos traduzir para vem grande responsabilidade. Uma coisa interessante é que no filme em português, dublado, ele não fala com grande poder, ele fala com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eles trazem essa frase para o plural, olha só. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, como vocês podem ver, a frase em inglês, ela está no singular. Com grande poder comes great responsibility, vem grande responsabilidade. Vamos então para a pronúncia, repitam comigo aí. Com grande poder, vem grande responsabilidade. Com grande responsabilidade. Com grande poder, vem 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 grande responsabilidade. This is my gift, my curse This is my gift, my curse Quando ele fala this is my gift, ele está dizendo simplesmente este é meu presente Olha só que interessante Gift significa presente, mas também significa dom Ou seja, poderia ser este é meu dom, my curse Mas também é uma maldição Ou seja, my curse significa minha maldição Então repitam comigo aí This is my gift, my curse 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 Who am I? I'm Spider-Man Who am I? I'm Spider-Man Quando ele diz who am I, simplesmente significa quem eu sou Quem sou eu? Podemos traduzir também para quem sou eu O que é importante entender aqui? Que é uma pergunta envolvendo o verbo to be Por que que ele não fala who I am? Porque perguntas no verbo to be O verbo am, ele tem que vir primeiro, antes do I Portanto, who am I? Quem sou eu? Por exemplo, quem não se lembra do Shrek? Perguntando what am I? What am I? Querendo dizer o que que eu sou Aqui nós concluímos a cena com ele dizendo I'm Spider-Man I'm, abreviado de I am Então eu sou O homem Aranha Basicamente concluímos esta análise Vamos só compreender a pronúncia final Dessa frase Who am I? I'm Spider-Man Vamos lá Who am I? Tudo junto? Who am I? Who am I? I'm Spider-Man I'm Spider-Man Who am I? I'm Spider-Man Who am I? I'm Spider-Man Who am I? Who am I? I'm Spider-Man Agora vamos assistir esta cena completa Sem legenda alguma Perceba se vai ficar mais fácil de compreender Bora lá Whatever life holds in store for me I will never forget these words With great power Comes great responsibility This is my gift My curse Who am I? I'm Spider-Man Muito obrigado pela atenção E eu te vejo na próxima aula Até lá Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Ao curso de inglês Para iniciantes A jornada que vai fazer você Aprender e dominar Aprender o inglês da vida real Aprender a falar E a compreender os nativos com facilidade Para começar Preste muita atenção Como que o curso é estruturado O site do curso é semelhante A plataforma da Netflix Tanto os módulos Quanto as aulas São organizadas da seguinte forma Olha só Assim que você se inscreve Você recebe um login E uma senha E você já tem acesso A plataforma inteira Com todas as aulas do curso Podendo fazer o seu próprio ritmo Dentro dessa jornada Você terá a liberdade Para fazer quantas aulas quiser Por semana Por dia Todas as aulas do curso São organizadas de modo gradativo Com atividades em PDF Para baixar E além disso Em todo o tempo Tem uma porcentagem Aqui no canto direito da página Que mostra o quanto você Já progrediu nessa jornada de aprendizado Você poderá estudar Tanto pelo computador Quanto pelo celular Através do aplicativo do curso Dá só uma olhada Cada módulo é uma temporada E cada episódio é uma aula E já que a plataforma Lembra muito a Netflix A forma de pagamento Também é semelhante Você vai pagar uma assinatura mensal Via Pix Boleto Ou cartão E poderá cancelar Quando quiser Além disso Você fará parte De um grupo de estudos No WhatsApp E no Telegram Exclusivos Apenas para quem Está dentro do curso Lá você poderá praticar O seu inglês Tirar dúvidas Comigo E com o meu time Essa é uma jornada Para quem quer aprender inglês De modo gradativo Sair dos vídeos E aulas aleatórias Do YouTube E de fato Começar a construir A fluência Progressivamente E detalhe Esse curso Não é apenas Para você Que está começando No inglês Ele é tanto Para você Que está no nível Básico Intermediário Ou nível Avançado Nós trabalhamos Todos os níveis Nessa jornada E muito mais além Do que trabalhar Nivelamento Eu quero fazer você Falar inglês Dominar o inglês Da vida real Este é o objetivo Desta jornada Portanto Pare de dizer Eu quero E comece a dizer Eu vou Chegou a hora De você começar A construir A sua fluência Seja muito bem-vindo Ao último curso De inglês Da sua vida E eu quero ser O seu último professor Clica no link Aí embaixo E eu te espero Nessa jornada Em direção A fluência Let's go Bora E eu te espero